Olá, gente! Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo Decorações da Cláudia. Gente, como no prometido, lembro que eu tinha falado pra vocês que qualquer vídeo eu ia fazer é uma decoração da mesa, né? Mesa poxa pra páscoa. Gente, eu vou fazer aquilo que eu tenho em casa, tá? Eu não comprei nada de diferente e eu vou fazer usando as peças que eu já tenho. É isso o intuito do vídeo. Nós usar o que nós temos em casa, né? Transformar em alguma coisa. Então, eu vou começar, gente, ó. Esse prato, isso aqui é um prato, né? Um prato normal, um prato raso, né? E aqui a base, gente, de um porta-doce que eu tenho. O que eu vou fazer? Eu vou usar isso aqui como base, né? Vou usar esse prato, gente, pra fazer como prato de bolo. Pode estar fazendo em casa ou vocês podem estar usando o quê? Uma carta ou mesmo um copo. Vira, né? Apoia o prato em cima, vira um prato de bolo. Então, vai ficar aí, ó, a dica pra vocês. Então, gente, eu vou colocar no centro da mesa esse prato. Vou usar esses dois pratinhos, que é o que eu tenho. É um prato que eu tenho de páscoa. São esses dois aqui, ó. Você tá dando pra focar? Então, gente, eu vou usar ele. Vou usar esse pires aqui. Essa xícara que eu já mostrei pra vocês naqueles outros vídeos. E guarda-mapo, eu vou usar esse aqui, ó. O cinza, né? Que eu achei uma cor legal, que vai combinar bastante com a xícara. Vou usar essa taça pra suco, que vai combinar com o prato. E essa taça aqui, né, pra água. Então, gente, ó, vou usar isso aqui. Eu peguei a cordinha, amarriei aqui, ó. Uma cordinha de sisal, né? Acho que é esse o nome que fala. Coloquei esse pedacinho de mosquitinho e vou usar essa vela também, né? Vamos ver como vai ficar. Gente, a vargola de guarda-mapo, eu vou utilizar... Essas duas aqui, ó. Eu fiz elas antes do seu canal, ó. Antes do seu canal no YouTube, eu já tinha feito elas, ó. Isso aqui, gente, é de cortina. Isso aqui é uma cordinha crua. E eu coloquei esse coelhinho de madeira, colher com cola quente. Então, gente, ó. Vou começar o vídeo. Vou usar esse jogo americano aqui. Vou usar esses dois, que é só uma mesa pra duas pessoas. E vou começar a decorar. Vou mostrar pra vocês como vai ficar. Gente, senta a coelha, que eu já mostrei no vídeo. Primeiro vídeo do canal, mostrando no dia que eu comprei ela. Olha que coisa linda, gente. Vou usar ela e vou usar algumas coisinhas que tem aqui. Ali, gente, eu vou mostrar pra vocês. Gente, essa planta aqui, que já tinha em casa, o que que eu fiz? Eu fui ali, gente, peguei um pedaço de galho seco, galho de uma ave. Eu quebrei e coloquei aqui nessa planta. Ó, aqui ela é verde, né? O pratinho vai ficar assim. Pra esconder, gente, essa parte da planta, o que que vocês fazem? Vocês colocam um ursinho, uma coelhinha, né? Então, eu vou colocar ela. Vou começar, gente, a decorar usando o que eu tenho, tá? Esses ovos aqui, ó. Ele já vem assim, então nós vamos colocar aqui nas galhas. Gente, essa daqui que sobrou, eu não vou colocar ela aqui. Eu vou ver onde eu vou colocar ela. Agora nós vamos começar a fazer, sabe o quê? Tem esses ovinhos aqui, ó, nesse palitinho. Eu vou colocar aqui, ó. Gente, ficou assim a nossa ave, né? Com os alvinhos. Então, essa daqui eu não sei se eu vou usar. Gente, eu vou usar esse pratinho aqui, ó. Pra colocar os bombons e mostrar pra vocês como vai ficar, tá? Aqui, quem vai fazer? Colocar um bolo. Já tá o prato do bolo. O prato tá colocado no chocolate. Gente, eu fiz isso aqui pra inspirar vocês, tá? Isso aqui eu não comprei. Eu mesma fiz, ó. Do coelhinho. Fiz minis bombom. Então, eu vou colocar aqui pra nós ver como vai ficar. Gente, agora nós vamos colocar aqui, ó. O jogamento plano. Gente, eu vou pegar outro jogamento. O outro barzanato, pra nós colocar aí. Gente, nessa barzanato eu vou colocar flores que eu comprei. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Ó, vou usar flores, tá? Pra nossa mesa também ficar mais chique. Vamos ver onde nós vamos colocar ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu acho que já tá bom os arranjos. Deixa eu tirar isso aqui pra nós voltar o vídeo, tá? Gente, já coloquei aqui os vasos, tá? As nossas flores. Ficou assim, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Como ficou direitinho. Já acendi as velhinhas. Ficou essa, essa. Aproxima mais a câmera pra mostrar. Olha aqui, ó. A velhinha. Gente, vou mostrar pra vocês. Eu já tinha essa vasilhinha. Faz tempo que ia dar cacau show. Aí eu vou colocar, ó. Esse coelhinho aqui dentro. Só pra dar mais um charme aqui na mesa. Tem esse aqui que já faz bem... Faz bastante tempo que ia dar camisada. Eu vou colocar ele aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Faz a câmera pra ver aqui, ó. Olha aqui onde ele vai ficar, ó. Ele vai ficar aqui. Aqui ficou o bule, né? Porque quem gosta de um café... Essa mesa, gente, que eu comecei a fazer... Tô mostrando pra vocês. É... Pra ser feita, né? Pra... Tá servindo à noite, né? É uma mesa mais rústica, né? É uma mesa que tem velha. Se for de dia, não precisa ter velhinha. Como vai ser à noite, aí você utiliza a vela. Ali tá o nosso prato de bolo. As flores. Aqui tá a entradinha, que é o chocolate. Aquela outra parte da mesa, gente. Vamos supor que vai ser só duas pessoas, né? Nessa mesa posta. O outro lado da mesa, vocês podem colocar as entradinhas, né? Alguma coisa que vocês vão servir, né? Então ficou aquele espaço da mesa pra isso. Se for mais gente, aí vocês vão colocar mais jogo americano, os pratinhos, né? E deixar um lugar reservado, um aparador pra colocar as comidinhas, né? Aqui é só o quê? A entrada, né? Que é ou um café, a pessoa vai servir, né? Quem gosta de café, outros gostam de chá, do caputino, se tiver muito frio, né? Aí aquela jarra vai ser a jarra pra servir água. A do suco, eu não coloquei aqui, né? Vai ficar onde a pessoa vai servir as comidinhas, né? Mas se cada um tiver espaço na sua mesa, você utiliza a jarra de suco, que pode ser essa. Deixa eu pegar pra vocês verem, gente, ó. Tem várias, né? Tem várias jarras, hoje em dia, né? No mercado. Tem essa daqui e tem uma vermelha, tem uma verde. Se eu fosse usar ali, gente, eu colocaria a verde. Porque eu quero que traga um ar mais rosto, né? Pra minha mesa. Então ficou assim a nossa mesa. Gente, isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Também é tema da pasta. Eu não vou usar ela, não precisa colocar ali, porque a mesa já tá bem cheia. Esse coelhinho também é da Cacau Show. Então eu não vou usar, porque já tem bastante coisa na mesa. Esse aqui, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Mas a filha dele, ó, tá fraca, ó. Vou ver se eu coloco ele aqui. Vamos ver se vai ficar legal, né? Esse aqui, eu poderia colocar ele aqui, ó. Então, gente, ó. Tipo, bastante coisa na mesa. A decoração, a coelhinha, a nossa planta. Aqui eu tirei um galho de uma árvore, né? Coloquei aqui. Então, gente. Essa dica é pra vocês estar fazendo em casa, sem gastar muito. Usar o que vocês têm. A taça tá aqui, o pratinho, né? Então, gente. Flores. Dá um outro ar pra mesa. Se não tiver flores, né? Vocês vão. Quem mora perto de algum lugar que tem um mato. Pode tirar. Fazer um centro, assim, né? Na mesa. Só usando mato. Só usando folhagem. Né? Um pouco de folhagem. Coloca velinhas. Essa vela aqui, gente, ó. Eu comprei ela no supermercado. Ó. Coloca dentro de um bol. Coloca um potinho. Alguma coisa que vocês têm em casa, né? Então, fica aí a dica. Gente, espero que vocês tenham gostado. Aqui é mais uma inspiração pra vocês estar fazendo na mesa posta pra Páscoa. Eu sei que a Páscoa vai demorar um mês e pouco, né? Mas, logo, logo, a Páscoa chega. Então, gente. Eu não comprei ovo. Eu não comprei nada. Aqui é só uma... É uma dica pra vocês estarem podendo fazer em casa. Então, gente. Isso aqui, ó. Eu fiz. São os mini-chocolates. Eu mostrei pra vocês. Os mini-coelhinho. O alé de chocolate. Depois eu vou dar pra criança. Então, ficou assim a nossa mesa. Gente, se você não é inscrito, eu te convido. Se inscreve no canal. Deixa seu joinha. Compartilhe o vídeo, tá? E até a próxima. Fica com Deus. E até a próxima. Se inscreve no canal. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto